Senta aqui É tudo exageradamente tenso e você E amo quando me abraça Também gosto quando cê me dá um tempo Tudo tão confuso, tudo tão perfeito Só a gente tende esse nosso jeito E amo quando me abraça Também gosto quando cê me dá um tempo Tudo tão confuso, tudo tão perfeito Só a gente tende esse nosso jeito Senta aqui, vou te falar Algumas coisas que eu preciso te contar Sabe isso que a gente tem Não tem nome, a gente não deve nadar, ninguém Eu demorei pra perceber Eu sou assim, é complicado mesmo de entender É bipolar, fazer o quê? É tudo exageradamente tenso e você E amo quando me abraça Também gosto quando cê me dá um tempo Tudo tão confuso, tudo tão perfeito Só a gente tende esse nosso jeito E amo quando me abraça Também gosto quando cê me dá um tempo Tudo tão confuso, tudo tão perfeito Só a gente tende esse nosso jeito Eu não tenho medo, não tem nome, a gente tende esse nosso jeito Eu amo quando me abraça Também gosto quando cê me dá um tempo Tudo tão confuso, tudo tão perfeito Só a gente tende esse nosso jeito Transcrição e Legendas Pedro Negri